Fala pessoal, sejam muito bem-vindos ao canal Receber na Internet. Recebi aqui uma promoção com valor de R$ 1.005,00 no TikTok e vim trazer todos os detalhes para vocês. Gostaria de convidar quem não for inscrito no canal para já se inscrever no canal, já deixar o like no vídeo e, claro, participar dos nossos grupos de Telegram e de WhatsApp, que eu estou deixando o link aqui na descrição do vídeo, basicamente para vocês poderem trocar uma ideia, divulgar os seus códigos e links de indicação dos aplicativos e sites de renda extra que vocês já usam, já gostam, já ganham dinheirinho. Mas, claro, sempre bom divulgar para ir ganhando cada vez mais. E também ficar sabendo ali de novidades, notícias, bugs dos aplicativos, que querendo ou não, gostando ou não, essa é a realidade, acontecem muitos bugs mesmo, inclusive nos grandes e muito mesmo nos grandes. Então, sempre bom ficar sabendo ali sejam bugs positivos ou bugs prejudiciais. Vamos lá no TikTok, pessoal. Eu no canto inferior direito e no canto superior esquerdo na moeda dourada. Aqui a gente já vai dar de cara com a promoção em questão, que olha só, convide 5 amigos e ganhe até R$ 1.005. Por essa sequência de 5 amigos aí, você ganha R$ 1.005. Só que tem alguns detalhes. Vamos, assim, mostrar, né, demonstrar todos os detalhes aqui. Mas, primeiro, gostaria de convidar quem não tiver o TikTok ainda, eu estou deixando o link aqui na descrição, mostrando aqui para vocês a tela que aparece quando você é convidado para participar do TikTok. É bem assim que aparece no seu navegador do celular. Participe do TikTok usando o meu código de convite e nós dois ganharemos até R$ 80.00. Um pouco mais embaixo tem o código 20357926. Aí eu aconselho você a apertar em copiar. Você vê que sobe a mensagem ali, código copiado. E aí sim você aperta em baixar o TikTok, que ele vai fazer download, vai instalar sozinho. E quando solicitar o código, você vai simplesmente colar esse código, em vez de ter que ficar digitando manualmente esse código todo aí. Pessoal, então, vamos colocar os detalhes aqui dessa promoção. Como vocês podem ver, normalmente são R$ 200,00 por convite, mas aqui nesse meu próximo convite está com um bônus de R$ 5,00. Ou seja, esse meu próximo convite vai ter esse valor total aí de R$ 205,00. Porém, tem detalhes que a gente tem que se atentar. O valor total, você só recebe o valor total se cumprir 10 dias do seu convidado assistindo. Então, pessoal, tem que ficar bem claro isso. Nesse caso aqui, são R$ 15,00 quando o meu convidado inserir o meu código de convite. Mais R$ 3,00 quando o meu convidado assistir a 30 minutos de vídeo por dia durante 3 dias consecutivos. Mais R$ 7,00 quando o meu convidado assistir a 30 minutos de vídeo por dia por 6 dias consecutivos. E, por fim, mais R$ 180,00 quando o meu convidado assistir aos vídeos no TikTok 30 minutos por dia durante os primeiros 10 dias seguidos. Exatamente isso, pessoal. Não pode pular nenhum dia. O convidado tem que ser uma pessoa que realmente tenha interesse em conhecer o TikTok. É o ideal, porque se a pessoa simplesmente inserir seu código e pular um dia sem usar o TikTok, você não vai ganhar mais nada mesmo que ela volte a usar depois. Por exemplo, se a pessoa insere o código e usa nos 3 primeiros dias consecutivos. Aqui, no caso, ganharia R$ 15,00 mais R$ 3,00, R$ 18,00. Aí ela para. Se ela voltar em um dia posterior, não vai voltar a contagem. Porque tem que ser 10 dias consecutivos. Não pode pular nenhum. Então, esse é um fato muito importante para se atentar. Realmente, tem que dar preferência para pessoas que querem mesmo conhecer o TikTok, que gostariam mesmo de usar a plataforma. Em vez de ser apenas uma troca de código, porque aí você pede para alguém inserir seu código simplesmente e a pessoa vai lá e insere como usuário fantasma com aquela conta que simplesmente não vai mais ser logada. Vai inserir seu código e sumir. É bom deixar claro que vale aqui, nesse caso, pelos R$ 15,00. Mas não vai valer pelos R$ 205,00 totais. Porque, é isso, pessoal, tem que deixar muito separado na cabeça que só o fato da pessoa inserir o código, nesse caso aqui, vale R$ 15,00. Mas, lembrando, pessoal, que para muitas pessoas tem vindo promoções com valores, durações e requisito de dias e minutos até assistidos para pessoas diferentes. Por exemplo, nas últimas quatro semanas, se não me engano, já começou isso. Podia vir R$ 500,00 nessa sequência de cinco convidados. Podia vir valores diferentes também. Teve uma vez que eu recebi um valor bem baixo, só que tinha um requisito de apenas três dias assistidos. Então, era R$ 36,00 por convite. Nessa sequência de cinco pessoas, cada convidado valia R$ 36,00. Mas, tinha apenas três dias como requisito de dias assistidos pelos convidados. Então, eles andaram testando várias formas diferentes dessa promoção. Vários valores, várias durações, vários requisitos de dias assistidos pelos convidados. E pode ser que o seu seja diferente. Pode ser que seja até maior do que R$ 1.000,00. Pode ser que seja um pouco menor também. Mas, sempre vale muito a pena, pessoal. Porque é bom se atentar a isso aqui. Pode ser bem diferente a exigência. Uma exigência que veio bastante foi sete dias em vez de dez dias. Então, mesmo que a sua promoção tenha vindo menor, possivelmente ela vale mais a pena pelo fato de ter uma exigência de apenas sete dias, que é muito mais fácil do pessoal convidado cumprir do que dez dias. Então, é isso aí, pessoal. Deixa um like no vídeo. Se inscreve no canal, se não for inscrito. E tamo junto aí na Renda Extra, acompanhando todas as novidades do Dinheiro Virtual. Valeu, um grande abraço.